No geral, bem, eu vou lhe mandar tomar umas vitaminas. Está grávida a senhora Simone. A senhora vai ser mamãe. Obrigada por tudo, doutor. Não precisa agradecer. Obrigada. Senhorita, por favor. Claro. O que foi que o doutor falou? A senhora tá com uma cara meio estranha. Ai, a verdade é que eu não sei se estou feliz ou não. Se a senhora está feliz, então não está doente. Não, felizmente não. Então o que aconteceu? Não, não. Não me diga aqui. Isso mesmo, Félia. Eu estou esperando um bebê. Ai, mas que alegria, senhora. No seu lugar eu estaria gritando de felicidade. Imagine quando o seu Otávio souber da notícia. Ele vai ficar muito feliz. É isso que me assusta. Eu não sei como ele vai reagir à notícia. Mas eu ouvi ele dizer que gosta muito de crianças. em que gostaria de ter um filho. Ele já tem uma filha com a Mari Cruz. Justamente esse filho pode fazer com que ele nunca mais tenha olhos pra aquela mulher. Esse e todos os outros que a senhora puder dar. Ai, você acha isso mesmo? Ai, eu não duvido nem por um momento. A senhora vai ver. Tá bom, vamos. Vamos. Nana, o meu marido está em casa? Não, minha filha ainda não voltou. E você, como foi no médico? Eu estou grávida, Nana. É verdade, minha filha. Ai, meu Deus, que ótima notícia. Finalmente uma criança nesta casa. E depois desse vai providenciar um irmãozinho. Porque os filhos únicos, na minha opinião, nunca são felizes. Ficam mimados. Um bebê, um bebezinho. Eu não via um aqui desde que a menina Simone era bem pequena. Com licença. Vou levar essa jarra. Senhora, o que houve? Deveria estar feliz. Por que o Otávio ainda não voltou pra casa? Onde deve estar? Com licença. Eu não vou discutir, Simone, mas também reconheça que o Otávio mudou muito. Cada dia eu noto ele mais carinhoso com você. Você acha isso? Não tenho a menor dúvida. O que você precisa agora é ter paciência. A Selvagem, o Alessandra Mendonça, chegou a significar muito na vida do meu irmão quando ele estava na Ilha Dourada e encontrou ela transformada em outra mulher. Mas eu tenho certeza de que ele vai se afastar dela pouco a pouco. Você acha? Eu tenho certeza. Aquela mulher já não significa nada pra ele. Ela se transformou numa verdadeira cobra e tudo o que ela deseja é se vingar de todos os narvais porque ela acha que a fizemos sofrer muito. É melhor não tocarmos nesse tema tão delicado. Pelo bem de todos. É, tem toda razão. Ah, Simone, por que você e o Otávio não fazem uma viagem bem longa? Não é má ideia. Mas neste momento tenho que comentar uma coisa com ele que é mais importante. Sabe, a verdade é que vocês precisam ficar longe da Maricruz. Você e meu irmão estão tendo uma ótima relação. E a única coisa que pode atrapalhar é ela. Acredite. O Otávio ama muito você. Se eu pudesse ter certeza de que ele não vai me deixar. Mas então tenha. Se ele me deixasse, não deixaria somente a mim. Nós vamos ter um filho, Miguel. Eu vou ser mãe do filho do Otávio. Simone, eu fiquei sem palavras. Obrigada. Eu também fiquei muito emocionada com a notícia. Espero que sirva para unir mais o meu casamento. Mas, por outro lado, tenho medo de que meu filho fique sem pai. Ele pode escolher a Maricruz. Não, eu garanto que não. O Otávio já sabe? Mas como? Se ele não voltou, eu acabei de chegar do médico. Ah, você vai ver como é que ele vai ficar feliz quando souber. Isso é o que eu mais quero. Ele não vai viver suspirando pela filha da Maricruz. Nem vai implorar para vê-la. O seu filho vai enchê-lo de orgulho. Eu também acho, seu Miguel. Eu disse a mesma coisa ao sair do consultório. Mas acontece que a minha patroa tem andado muito preocupada. Eu vou pedir um favor, Miguel. Que não comente nada com o Otávio. Eu mesma quero dar essa notícia. E nada do Otávio chegar. Ele deve ter se atrasado com alguma coisa. A Maricruz Olivares. Ah, não tem que pensar nisso. Claro que ela saiu para cavalgar e se encontrou com ele. Ah, e por favor, tire essas ideias da cabeça. No dia do casamento, ele estava com a camisa manchada de maquiagem. Eu ouvi quando disse para o seu Miguel. Estava com o batom dos lábios dela. Ai, tá. Pode ser, mas não ganha nada se atormentando. É ela quem o procura, como o seu Miguel disse. E só faz isso para se vingar. Eu não acho que ela se interesse por ele. Odeia ele. Esse ódio que ela tanto alimenta, não acho que exista. Para mim, eles ainda sentem alguma coisa um pelo outro. Eu quero tanto que ele chegue, porque tá demorando tanto. E vai demorar mais quando começar a trabalhar para valer na administração de suas terras. Ele sempre vai ter muito o que fazer. Ah, olha! Ele chegou. Até que, enfim, eu fiquei te esperando para comer e tivemos que comer sem você. Olha, Simone, por causa da vida tão desorganizada que sempre levei, sei lá, eu preciso de disciplina. Por isso eu quero que não me espere para almoçar. Prometo que chego para o jantar, mas não conte comigo para o almoço, entendeu? Eu não sei porque eu tenho tanto medo quando você demora. Vou tomar banho. Está certo. Porque acho que precisa mais do que nunca. Hã? Onde estava? No povoado. E o que descobriu sobre aquela gentinha? Por que você fala assim? São pessoas como você e eu, Simone. Ai, por favor, meu amor. Não diga isso. De maneira nenhuma somos iguais. Por que está me olhando assim? Por nada. Vou tomar banho. Espera. É que tenho que te dar uma notícia. Qual é a notícia, Simone? Hoje eu fui ao doutor Guerra. Simone, por que não me disse o que aconteceu? Você está doente? Não, meu amor. Estou grávida. Estou grávida. O que está dizendo? Eu estou grávida, Otávio. Você vai ser papai. Simone, um filho? É. Ai, a melhor notícia é que você já me deu. Por que não me disse antes se já estava suspeitando? Porque eu queria ter certeza. Você realmente gostou, Otávio. Simone, você ainda duvida. Eu estou radiante. Estou feliz. É que, como você já tem uma filha... Tá. Mais uma filha que a Maricruz não me permite ver, mesmo que eu queira. E negar que ela é minha, eu nunca vou fazer. Mesmo que a mãe dela só viva para o ódio e para a vingança. Disso não há a menor dúvida. Mas com esse filho tudo vai ser diferente, Simone. Ele vai estar perto de mim e eu vou dar todo o carinho e apoio que ele precisar. Nós vamos educá-lo da melhor maneira. E vamos fazer todo o possível para que seja uma criança feliz. Amém-nos de novo como antes. Provemos a luna neste instante. E agora, diga-te.